O que a música é pra vocês? Se você acha que a música é uma coisinha que na minha vida não leva a música a sério, então pare de tocar na igreja, que Deus não gosta de moleque. Ah, eu não vivo de música, eu não preciso ler de música. Meus amigos jogam videogame, vem pra caramba, eu jogo muito mal. Eu não jogo com eles, porque eu vou atrapalhar. Campeonato de igrejas, eu vou jogar bola? Porque eu sou péssimo. Então, cara, se o seu chamado é ser porteiro, vai ser porteiro, é lindo. É porque as pessoas acham que a música na igreja é uma coisa que você, tipo, ah, é legal estar lá em cima, tem um prestígio, tem um glamour. Não é glamour, cara, isso é furado, é furado. Você achar que tá aqui em cima, você vai ter um glamour, a igreja tá cheia, você chega, levanta a mão, faz o pessoal te seguir. Não é onda, não, cara. Se não é só praia, você tem que sair, porque você não vai se dedicar e às vezes tem alguém lá no banco querendo fazer direito e você vai fazer um monte de deslambança no louvor, porque você é preguiçoso, mas quer a glória pra si. Entendeu? Tá aí. Aplausos 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 Aplausos